Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês. E novamente aqui a bordo do meu Foxhead, mais um Car Vlog aí, o GTA da vida é real. Então vamos deixar like favorito, monstrão. Vamos ver se batemos mil likes nesse vídeo, pra mim trazer mais vídeos como este. E é o seguinte galera, eu queria começar já mandando um salve pra todos aí da Zona Oeste. A galerinha da Zona Oeste, Carapicuíba, Osasco, Itapevi, Barueri, Jandira. A galera em peso aí no meu canal comentando, reconheceram aqui a minha cidade, Carapicuíba. E mandar um salve pra todos aí do Brasil também. Um salve pra galera da Zona Leste de São Paulo, Zona Norte também, Zona Sul. A galera lá da Santamaro, é isso aí, conheçam todas as quebradas. Já andei aí por todas as partes de São Paulo. E aquilo galera, é o seguinte. De ontem pra hoje, o Mercenão ficou zoado. Isso mesmo. Galera, fiquei resfriado, não sei se é gripe, não sei se é dengue. Tô indo no médico agora. Vamos ver aí o que o médico vai falar, né rapaziada. Se vai pedir exames. Vamos ver aí, exame de sangue, pra ver se eu tô com dengue. Minha mãe teve dengue, minha irmã teve dengue. Agora só falta eu ter dengue. Aí fode tudo a bagaça. Ontem eu tava gravando com a galera do BDM. Já tava zoado, com febre. Não deu pra curtir muito as corridas, né. Tava eu, o Michael, o Dato e o Dinata. Daí fizemos umas três corridas. Daí a galera quis parar. Daí paramos de gravar. Deu pra salvar ali duas corridinhas, galera. Testei o nosso Osiris. Né. Joguei ali duas corridas. Três com Osiris. Porra. Tinha corrida lá que ele não ia não, hein galera. Aquelas corridas com... É... Que eu posso falar aqui. É automática, sabe? Que você entra no desafio, daí é tudo automático. Aquelas corridas lá, é difícil, hein mano. Às vezes ele bate, porque a corrida é feita, às vezes, pro ente. Daí ele bate. Então... Pode acontecer de você ficar travado lá, ramelando. Pô, pra onde eu vou? Vamos por aqui, cara. Eu já tô esquecendo aqui de mandar um salve pra galera do Facebook, a galera que fortalece. Meus inscritos que estão lá no Facebook, que estão no Twitter, nos grupos de GTA no qual eu participo. Um salve pra toda a galera aí do BDM, bonde dos mitos. Todos os links, galera, estão aí na descrição dos grupos que eu participo. Vamos dar uma puxadinha aqui. Só falta ter lombada, tio. Aí ó, só falta ter lombada, tio. Ó, essas lombadinhas. Bagulho, ó, gente. Caraca, mano. A rua... Rua aqui em Carapicuíba, família, é... É... É cheio de buraco, mano. É normal. Cheio de buraco. Então, curti pra caramba. Gravei com a galera do One dos mitos. Faz tempo que a gente não gravava. Não... Não tava conciliando, né, o tempo de cada um. Mas hoje deu certo, todo mundo entrou. Só faltou o titiubião. Só titiubião. E aí nós cegos. E aí nós cegos. Empurrar esse celtinho aí, tio. Você vai ver. Fez tudo isso pra ficar atrás do busão de novo. Ó. Vai se ligando na potência, tio. Vamos cortar aqui o busão, ó. Então, eu tô indo lá pro médico. Vamos ver o que o médico vai falar. Se o Mercena tá com dengue. Não sei se ele vai passar exame. Senão ele só vai passar remedinho. Vou tomar aquela injeção marota. Já... Já sara de uma hora pra outra, né. Não sei. Vamos ver. Falar um pouco aí sobre o carro, galera. Em breve eu vou mostrar o carro pra vocês. Eu ainda não gravei meu carro. Mostrando, né. O carro por fora. Porque não... Tá chovendo. Tá um tempo ruim. Tá muito frio aqui em São Paulo. E... E o carro tá todo sujo. Daí ia ficar... Mano, eu tenho que mostrar o negócio trancando pra vocês. Tá ligado? Bagulho da hora. Limpinho. Então, em breve eu vou gravar um vídeo. Mostrando o carro. Daí depois eu vou fazer um outro vídeo. Mostrando... O sistema de áudio. De som. Que eu tenho aqui no carro. Mostrando aqui meus equipamentos. Tá ligado? DVDzinho. Falantezinho das portas. O que eu tenho. Eu... Gosto de coisa de qualidade, galera. Então... Depois eu vou mostrar pra vocês. Também, quando eu for colocar o Xenon. Eu vou fazer um videozinho. O Fox sem o Xenon. Depois o Fox com o Xenon. Mostrar a diferença pra vocês. Daí quem gostar. É só ir lá. Compre um Xenonzinho. Coloca aí no seu carro. Aí o bagulho vai ficar louco, hein. Eu tenho isso filme no vidro da frente, galera. Então... Quando tá à noite... É difícil, hein. Mesmo com os faróis ligados. Às vezes você não vê aquela lombadinha. Parece que... Igual no vídeo anterior. Tá tudo escuro. Eu com o farol de milha ligado. Farol... Normal do carro ligado também. Só que... Quando eu fui ver a lombadinha já tava próxima. Daí não... Se você breca com tudo... Capaz de você bater aí o cárter no motor no... No asfalto. Daí eu deixei o bagulho passar mesmo. Deu aquela... Rebentada. Vou levar esses carros aqui, tio. Vamos levar aqui, assim, ó. Galera gostadíssimo, mano. Gosta do bagulho frenético, assim, ó. Ó. Ó que louco. Mas tem que... Não vai confiando muito no carro, não, hein, tio. Vai no seu limite aí. Porque o bagulho é louco, velho. O bagulho é louco. Louco, louco, louco. Ih, mano. Tem radar aqui, ó. Tem radar aqui. Eu ia pintar no bagulho do busão. Tem logo um radarzinho ali maroto, velho. Olha. Eu ia passar, ia levar logo uma multa pra prender. Galera, espero que eu não esteja com dengue. Vamos se conscientizar aí, galera. Que devemos... Secar os pratinhos das plantinhas. Sempre dar uma olhada. Trocar a água da plantinha todo dia, né. Pra não acumular água aí por um tempo e criar os mosquitinhos da dengue. Vamos dar uma olhada nas caixas de água. Aí da sua casa. Se você tem uma, duas. Dá uma olhada se tiver com a tampa aberta. Falam que esse mosquitinho também gosta de água limpa. Então toma cuidado, família. Que o bagulho é sério, viu, mano. Minha mãe foi no hospital, falou que, porra, tava lotado de gente. Ela falou que devia ter umas 30 pessoas lá tomando soro. Por causa da dengue. Aqui na minha região, Zona Oeste aqui. Fundão. O negócio tá louco. O mosquitinho tá picando todo mundo, família. Ai, caralho. Mosquitinho gosta de picar, hein. É pica. Então é o seguinte. Vamos dar uma olhada aí onde pode acumular água, galera. Sim. Dá uma olhada aí no jardim. Na varanda. Dá uma olhada em tudo aí, mano. Seca tudo. Não fica acumulando água, não, tio. Esses mosquitinhos tão aí, ó. Pra fuder a vida. Pra levar a vida de um ou dois esses mosquitos, hein. Quando você vai ver, já foi. Caralho, mano. Aqui é bagunçado, hein, tio. Tá bagunçado. Olha que lombada escrota que fizeram aqui. Não chega nem ser uma lombada, mano. Que bagunça escrota da porra. Vamos aí, família. Vamos cortar aqui, tio. Vamos cortar todo mundo. Aqui, ó. Cortar todo mundo. Vamos subir além no hospitalzinho. Eita, puta. Travando, hein. Tá travando. O carro deu uma ramelada pra pegar hoje. Eu achei que tava sem... Gasolina ali no reservatório ali do motor. Mas o cara falou que tá cheio, velho. Eu acho que é o frio mesmo. Eu só uso álcool. Álcool. Eu gosto de álcool, cara. Só uso álcool no carro, tio. Bagulho dá mais pressão. Mais pegada. Escolinha. Escolinha, escolinha. Galera aí de Carapicuíba tá ligada onde eu tô aqui, ó. Né não? Escolinha, escolinha. E aí, busão. Vai ficar travando. Vai fazer o quê, hein. Tá foda, tio. Tá foda. Só do trânsito, mano. Só do trânsito. Tem que começar a sair, galera. E sair de madrugada pra não pegar o trânsito, pra dar umas puxadinhas. Porque... Tá ouço aqui, mano. Tá tudo... Tá tudo moiado aqui, ó. Na minha cidadezinha, ó. Os caras pagando de maleta. Todo mundo pagando de maleta, tio. E é o seguinte, família. Tô chegando aí no hospital. Então... Pô, dá pra me passar esse busão aqui, hein. Sem pé na jaca. Mas vamos subindo, vai. Então, família. Vamos fortalecer mais um videozinho maroto aí do Mercenum Car Vlog. É um video extra, certo? Eu não vou parar com os videos de videogame, que eu amo. Amo videogame. Amo carro. Vou continuar trazendo. Videozinho extra. E é o seguinte. Vamos... Deixar aquele like. Aquele favorito maroto. Aquele compartilhamento. Olha que prego, tio. Maluco. Daí, vamos... Compartilhar lá no Facebook. Ajudar. E é isso. Eu vou mostrando aqui as modificações que eu fizer no carro. E vocês vão curtindo aí. Deixando aquele like favorito. E me ajudando. Certo? Então, família. Vamos passar de mil likes esse video insano. Aqui com o Mercenum. Indo pro hospital. Todo dengoso. Não sei ainda. Vai saber se eu tô com dengue. Se é só uma gripe. Se é um resfriado. O médico vai dizer. Falou, família. Até o próximo video. Fui.